A vovó de São Paulo! Sério, eu tô muito orgulhosa do meu cenário. Eu não aguento, eu vou guardar numa caixinha. Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês do nosso dia, da nossa rotina, de como é que tá sendo. Quero gravar o máximo que eu conseguir nossos dias com a Cecília. Tá passando muito rápido, ela já tem nove dias, e assim, o coração da mãe já acha que passou tanto tempo, ela já tá tão diferente, então eu quero, assim, gravar o máximo. Não tô gravando todos os dias, mas eu quero ver se um pouquinho por dia, pelo menos, eu gravo de vlog pra vocês, porque aí eu tenho, né, sempre os dias dela registrados pra guardar com todo o amor do mundo dessa mãe babona aqui. Então hoje, gente, tirei o pijama, troquei de roupa, coloquei até uma camiseta escrito, ó, um dia de cada vez. Que é pra gente lembrar que o puerpério, gente, é isso mesmo, é um dia de cada vez. Tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá pior. Posso até fazer um vídeo pra vocês falando sobre isso, né, de como tá sendo o meu puerpério. Me conta aqui se vocês querem um vídeo que eu fale pra vocês como é que tá sendo, como é que eu tô enfrentando tudo isso. Eu ainda tô sem rede de apoio, então eu e o Bruno, nesses nove dias, né, a minha mãe, ela chega só amanhã, que é sexta-feira. Então ela vai chegar, a Cecília já vai ter dez dias, né, esses primeiros dez dias a gente passou só nós dois em casa. Então eu posso contar pra vocês como foi toda essa experiência. E aí hoje eu falei, não, vamos ressurgir das cinzas, passei um corretivo pra tirar a olheira, passei um brilho no lábio e troquei de roupa. E isso pra mim já é o quê? Vitória! E é muito importante, né, que a gente faça o que a gente se sente bem. Então tem gente que gosta de ficar maquiada, tem gente que gosta de trocar roupa, tem gente que gosta de lavar o cabelo. Cada uma tem a sua forma de se sentir bem, né, unhas feitas. Inclusive ontem eu tirei a minha unha, eu tenho alongamento de acrílico. Eu ia tirar antes da Cecília nascer, mas não deu tempo, né, mais uma coisa que não deu tempo antes dela nascer. Aí ontem eu tirei a minha unha, então agora eu tô com unha natural mesmo. E é isso, gente, bora registrar aqui mais alguns dias com vocês. Eu acho que vai ser muito, 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 muito especial, muito emocionante. Eu rever esses takes, esses vídeos depois, quando a Cecília tiver maior e ver como ela era quando ela tinha, né, nove, dez dias. Então esse tipo de conteúdo tem um valor sentimental muito grande pra mim. Cecília tá dormindo no escuro e eu tô falando bem baixinho, porque ela tá com tanta cólica hoje, gente, tanta cólica, que eu coloquei ela dormindo no ninho, aqui no quartinho dela com o ruído branco, olha só. Até o ninho ficou curto aqui na cadeira, mas não tem problema, né, ela não se mexe muito mesmo. Aí a gente tá com esse ruído branco, a cortina eu deixei bem fechadinha. Ela tá com muita cólica hoje, gente, chega a dar dó da bichinha, chora, chora, chora. Tá nem pegando foco de tão escuro que tá. E aí eu tava tentando organizar o berço dela, que tá só pela misericórdia, né, fica vindo vento aí abre e fecha a janela. Mas eu tava tentando organizar o berço dela. Não consegui finalizar a tarefa ainda, gente. Ai, a mãe que lute. Teve alguém que acordou muito brava, titias, muito brava. Tá com uma cólica, gente, uma cólica que vocês não fazem ideia. Tá tão bravinha hoje, gente. Ai, dá um dó, um dó, um dó. Tô toda descabelada já, né, tá um calor aqui que vocês não imaginam. Acho que eu vou até ligar o ar do quartinho dela e ficar um pouco aqui. Ó, dormiu de novo, mas ela tá, assim, muito incomodada, com muita cólica. E isso que eu tô cortando da minha alimentação, leite, chocolate, cafeína, embutidos, assim, várias coisas que a nutricionista, a pediatra indicou cortar, eu tô cortando, assim. Então, pra ver se dá uma diminuída mesmo nas cólicas dela, porque tadinha da minha princesa, gente. Tá passando maus perrengues, viu? Maus bocados, né, filha? Chega até de ramelinha no olho, mas não quero nem limpar ela pra não acordar e não incomodar. Só que é colinho, né, princesa? Só que é colinho. Gente, olha a surpresa, que do nada aparece aqui em casa. Vem cá, vem cá, vem cá, surpresa. A vovó de São Paulo! O pacotinho tá dormindo. Gente, do nada a vovó aparece. De paraquedas. De paraquedas. Vem de surpresa, gente, lá de São Paulo. Minha mãe sabe que você vem? A Cecília sabia que você vinha? Filha, se você não tivesse me contado, isso foi um cúmplice. É um cúmplice. Gente, do céu. Mas você gosta de fazer surpresa. Eu adoro fazer surpresa, né? Agora eu fui surpreendida. Isso mesmo. Ai, que delícia. Vai ter as duas vovós aqui pra babar nesse pacotinho. Pelo menos uma semaninha aí vai ficar. Ai, que delícia, avô. Vai ter duas vovós pra babar agora. Não, amor. Eu nem vi minha avó, tô dormindo ainda. Já acorda. Já vai acordar, né? Dá um cheiro na vovó. Cabeluda. Gente, do nada. Tudo friamente calculado. A mãe que não sabia de nada. Justo. Aqui, ó. A pituca com a vovó. Ainda tá dormindo, gente. E a vovó babando, né? Eu quero fazer umas fotos da Cecília aqui em cima da cama. Mas eu, sinceramente, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Tipo assim, com a mantinha. Com um ursinho, sabe? Vamos ver, gente. Se der certo, eu posto lá no Insta. Mas se não, amém. Aí a gente continua fazendo foto normal só. Vou tentar fazer tipo umas fotos newborn dela. Vamos ver o fiasco que vai sair. Ó, tô tentando fazer aqui um fundo de travesseiro. Os bastidores pra ficar o travesseiro aqui. Ai, gente. Quer ver que não vai dar nada certo? Vai ficar tudo ruim? Bem minha cara mesmo. Não tenho mais o que inventar pra minha cabeça. Aí eu já peguei aqui as naninhas. E a boneca. Agora, a tarefa mais difícil é tirar a roupa dessa criança. Porque o bode branco que ela vai usar nas fotos tá por baixo. Só que tá desmaiada. Oremos. Gente, vamos ver se vai dar certo. Coloquei a nenéca dormindo aqui. Vamos ver. Com licença dormindo aqui. Se inscreva no canal Agora o papai veio fazer a parte dele de ser o fotógrafo Olha isso Ai gente, sério, eu tô muito orgulhosa do meu cenário Tô muito orgulhosa do meu cenário Gente, até que deu certo o newborn da Cecília que eu fiz em casa Conferiram algumas fotinhas que eu mostrei pra vocês aí, né? Achei que ficou fofo Eu fiz praticamente com uma posição dela só, que foi de bruxos Porque eu não queria ficar mexendo ela pra ela não acordar Eu queria que ela descansasse mesmo Mas achei fofas as fotos, gente Tem um projeto muito legal que eu vou falando pra vocês em breve Que eu tô adorando fazer parte Mas depois eu compartilho com vocês mais informações Agora eu vou tomar banho Porque a vovó vai ficar com a Cecília E aí eu vou tomar banho, lavar cabelo Fingir que eu não sou mãe dessa criança Demorar 40 minutos no banho Mentira, não posso Mas gostaria E vou lavar o cabelo Dar aquela repaginada Que a mãe merece Olha aqui Ó, só no colinho de vovó Só no colinho de vovozinha Né, filha? Ela tá com cólica Meu Deus A minha barriguinha dói Olha como ela se retorce de dor e pecado Passou no colinho da vovó Tudo passa, né, filha? Colinho de vovó é tudo de bom Né, amor? Passou, passou Gente, o zóio de chorar da mãe Emocionada que eu acabei de ver um Reels ali Que a gente fez com Umas imagens da Cecília É, vou postar lá no Insta Então se você me segue no Insta Olha lá o Reels Primeiro Reels que eu postei da Cecília Simplesmente perfeito, gente Essa pitoquinha tá aqui, ó Tá acordada Mamando Acordadíssima Já tomou banho Eu dei banho nela A vovó secou Arrumou Vestiu Ai, gente Tá sendo tão incrível Tão gostoso Sabe? Essa fase Juro, eu tenho vontade assim De congelar De congelar os dias assim Com ela, sabe? Eu não gosto nem de ficar falando Porque eu choro de novo Mas é mágico assim Eu tô amando, sabe? Por mais que a gente fique, né? Um tempo sem dormir à noite É normal Cecília Como eu falei várias vezes Ela tá passando por uma crise de cólica Bem chatinha Então ela acaba Durante a noite acordando várias vezes Faz parte Faz parte Tudo vale a pena Quando ela Acorda de manhã Com esse Zóio lindo Da mamãezinha Mas tudo vale a pena, gente Tudo, tudo, tudo E eu não durmo de dia Porque eu não tenho sono Assim Eu não consigo dormir de dia, sabe? É... Eu até poderia Enquanto a Cecília dorme Dormir com ela também Hoje ela dormiu mais de duas horas Na colo da vovó E... Mas eu não tenho sono de dia Não tenho, assim Nossa, antes eu era super dormioca Agora parece que eu dormindo três horas É o suficiente É louco, assim Como vira uma chavinha mesmo, sabe? Minha princesa já tem nove dias, gente Nove dias pra mim é muita coisa É muita coisa Então por isso que eu quero, assim O máximo Gravar aqui pra vocês Os takes E os vlogs E deixar tudo guardadinho, sabe? Porque Ai, gente É tão emocionante Tão emocionante Viver essa fase, assim Que Eu tô amando Amando, amando, amando Amando cada minuto Bom dia Pra quem dormiu com a vovó Hoje Bom dia Bom dia Minha princesa Mamãe tá fazendo o que? Massagem Nessa barriguinha Massagem Na barriguinha Ó, a gatinha Continua com cólica Mas a gente Tá fazendo massaginha Né, princesa? Ai, minha boneca A mãe tá fazendo massagem Não tava chorando até agora Não tava Não tava chorando Foi a mamãe começar a fazer massagem Que ela chora Hein, pitica? É a mamãe começar a fazer massagem Que você chora Diga, meu umbigo já caiu Só fica um pouquinho De sanguinho aqui Que a mamãe vai limpar Mas o umbigo dela caiu com seis dias Né, minha vida? Ai A princesa pronta De look limpo Roupa nova Look do dia trocado E a mãe Só pela misericórdia, né? Ainda não consegui ir lá me trocar Gente, tirar o pijama Arrumar esse cabelo Mas logo vou Que hoje a outra vovó chega Sim, teremos duas vovós Esse final de semana Aqui com a gente Minha mãe tá vindo Minha mãe vai ficar um mês Aqui com a gente Ela até combinou com a minha sogra Pra minha sogra vir também Por isso que ela veio E acho que vai ser incrível Ter as duas vovós juntas aqui Vai ter alguém Que vai ser muito mimada Olhinho aberto, gente Gente, eu tô assim Curtindo cada minuto, sabe? Essa noite Era duas e meia Aí eu levei a Cecília Pra dormir com a minha sogra Que minha sogra falou Tami, você precisa descansar Traz ela pra dormir comigo Que eu fico Não tem problema nenhum E aí ela dormiu Dormiu das duas e meia Até as cinco e meia Com a minha sogra Daí dei mamar Dei remédio pra cólica Seis horas Devolvi a Cecília Pra minha sogra Que eu sou bem dessas E ela dormiu até as oito Daí seis às oito Né, filha? Nossa, gente Dormi tão bem essa noite Foi assim Maravilhoso Rede de apoio é tudo, viu? Apesar de eu ter o Bruno Né, mas é uma pessoa a mais Que ajuda Foi muito Muito tranquila Essa noite Né, amorzinho? E a Cecília também Dormiu super tranquilo Com a avó, gente Parece que conhece Colo de vó, né? Colo de vó é tudo de bom E aí hoje chega mais uma vovó Então pra cuidar dela Pra dar mais um colinho E daqui a pouco A gente vai no aeroporto Buscar a vovó Vamos no aeroporto Buscar a vovozinha Na verdade eu não saio Com ela, né, gente? A gente só foi no pediatra O único lugar que a gente Saiu até agora Foi no pediatra E eu vou no aeroporto E eu vou no aeroporto Mas eu vou ficar dentro do carro Não vou lá dentro do aeroporto Onde tá cheio de gente, não Eu vou ficar dentro do carro Só pra encontrar com a minha mãe Que tá ansiosíssima Pra vir ver essa nené E agora eu vou ligar pro meu pai Que toda manhã eu ligo Pra dar bom dia pro meu pai Pra mostrar ela Então vamos ligar pro voo agora É uma maratona, gente Todo dia tem que ligar Pra família dando bom dia Amores Chegou a hora de buscar a vovó Tô muito, muito feliz Que minha mãe tá chegando A gente tá indo pro aeroporto Agora buscar ela E vai ficar o final de semana Com as duas vovós Olha só que legal Então acho que vai ser Muito, muito legal E tô bem animada, né, gente? Eu não vejo a minha mãe Quanto foi a última vez que eu vi? Dois meses atrás, né? Em agosto Quando eu tava barriguda Que eu fui lá pro sul Faz dois meses que eu não vejo minha mãe Mas claro que a graça agora É a Cecília, né? Não é mais nem eu Ela não tava vindo pra me ver Então vou gravando pra vocês Olha só quem chegou Ah Gostou do presente? Gente, mas que previsão Que previsão mais gostoso da vovó Gente, voltamos Do aeroporto Eu fui buscar a minha mãe E, ai, vocês viram o vídeo, né? É tão emocionante Ela conhecendo a netinha Eu amo gravar vídeos Porque a gente registra Esse tipo de momento, sabe? Às vezes se eu não gravasse vídeo Não fosse youtuber Eu não me atentaria de gravar Momentos tão especiais assim Principalmente relatando as emoções Relatando tudo que eu tô sentindo, né? Enfim, gente Tô com bastante cabelinho novo Olha Uma franja de um lado Uma franja do outro lado E não ajeita Aí, aqui em casa Tá uma bagunça Porque o Bruno tá Com o moço ali embaixo Pendurando a televisão na parede Porque a nossa televisão fica no rack Aí ele tá pendurando a televisão na parede A gente vai finalizar as coisas Do quarto da Cecília também Tem que colocar a prateleira Colocar a livraria dela Então São tudo detalhes, assim Mas que não deu tempo, né? De fazer antes Porque essa mocinha Veio um pouco cedo demais Mas não tem problema Porque são só detalhes, assim Na decoração mesmo Aí agora ela tá aqui, ó Deitadinha Minha neneca dormindo A gente tem esse berço acoplado aqui, gente Que é lá da Toy Delivery Eles alugam essas coisas de maternidade Pra gente não precisar comprar Porque um bercinho acoplado desses A gente usa na média de uns três meses Então não vale a pena a gente, às vezes Pagar o preço que vale Um bercinho desse E usar três meses E depois não ter mais o que fazer Então eles alugam por sete dias Quatorze dias Quatorze dias Ou por vinte e oito dias E é muito legal Porque vale muito a pena Então a gente alugou, né? Por três meses E aí depois Se a Cecília quiser Se a Cecília ainda usar Por mais de três meses A gente aluga pelo tempo que precisa Mas se não Depois você só devolve E o valor é Tipo assim É dez por cento do valor de compra Sabe? Então eu vou usar três meses Pagando trinta por cento do valor Que seria o valor de compra dele Sabe? É muito acessível Muito acessível mesmo Assim, vale muito a pena Então Enfim Aí eu coloco o ninho Vocês podem ver que o ninho dela Tá assim, né? Ele tá inclinado E eu vi essa dica Que é bom pra refluxo É a mesma inclinação Que tem o bercinho da maternidade Que também é inclinado trinta graus Então eu coloquei o ninho dela Aqui embaixo, na verdade Até fechei o zíper Mas tem um travesseiro E uma coberta Pra ficar assim Então o travesseiro Eu coloquei pra ficar mais alto E a coberta Eu coloquei pra ficar inclinado Então ficou agora Uma inclinação, ó De trinta graus Porque O recém-nascido Às vezes ele ainda volta leite Por mais que ele não Vumite o leitinho Né? Não golfe o leitinho Às vezes Fica voltando E incomoda muito eles E aí essa inclinação De trinta graus Ajuda a não Não ter esse refluxo Sabe? Então Cecília dorme aqui No bercinho E aí a gente Não coloca nada É... De travesseiro De coberta De outras coisas A gente não bota nada Deixa somente a Cecília Dentro do ninho Não coloca o ursinho Naninha Nada, 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 nada Só aqui que tem esse laço Que ele serve pra abrir o ninho E deixar maior Mas não fica do lado da cabeça Do lado da cabeça Não fica nada Só fica o próprio ninho mesmo A gente teve que se mudar de lugar Porque o papai foi Reocupar lá o quarto Né, filha? E aí a gente veio dormir aqui Na cama do escritório É... É... Minha princesa Querida Gente Olha um anjinho Gente Um anjinho Eu deixo isso aqui ligado Que é um ruído branco Ó E ele tem várias músicas Olha o som do coração Ele tem vários, várias músicas Gente E aí eu deixo pra Cecília Pra fazer um barulhinho Enquanto ela dorme Ele é bom Porque ele disfarça o ruído externo Né Então assim É... A gente deixa essa musiquinha aqui Pra Cecília E aí depois A gente sempre deixa assim Perto de onde ela dorme Assim Quando acontece algum barulho lá fora O barulho do ruído branco Dá uma disfarçada Sabe? Então é muito bom pra dormir Tipo barulho de chuva Pra quem gosta de dormir Com barulho de chuva É tipo isso Aí tem o barulho do coração Quero que ela ouve no útero Pra quem tem interesse Assim Dá uma pesquisada Em ruído branco Que é bem legal Esse daqui a gente comprou essa semana Eu não sei nem a marca direito Made in China Ross Modelo QS01 Bruno que comprou Eu acho que foi no Mercado Livre Mas não sei a marca modelo Não sei muita coisa não Aí aqui tem luz Que acabou de acabar a bateria Mas aqui tem luz Tem aqui É... Os sons diferentes Aqui você liga E aqui tem timer Se você quiser o timer Bem legalzinho Cecília Ama, ama, ama Ama, ama, ama Mamãezinha Ama, ama, ama Mamãezinha Eu te amo tanto 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 Gente, eu sou tão apaixonada nesse zoinho Eu sou tão apaixonada nesse zoinho Mamãe Nesse zoinho Mamãezinha Gente, não aguento não Eu não aguento Eu vou guardar numa caixinha Opa, minha cabeça tá pesada Filha, não é pra crescer É pra ficar sem pipitoquinha Sem pipitoquinha de mamãe Sem pipitoquinha da mamãezinha Ai gente, não aguento Eu amo tanto 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 Mamãezinha Ai que babona Gente, esse olho Esse olho, gente Socorro Socorro Que olho mais lindo Cheio de remela Cheio de remela Perfeita Perfeita da sua mãezinha Você é perfeita da sua mãezinha Você é perfeita da sua mamãezinha Você é perfeita da sua mãezinha Perfeita Perfeita, maravilhosa Perfeita, maravilhosa Perfeita, perfeita, maravilhosa Hein, filha Você é muito perfeita, maravilhosa 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 Você é muito perfeita Bate aqui Yes Gente, olha o tanto de presente Que veio lá de videira Da minha família E de amigos Que mandaram pela minha mãe Minha mãe trouxe uma sacola Uma bolsa Uma mala De presente Pra Cecília, gente Olha isso Coisa mais linda Muito obrigada Todo mundo que mandou um mimo A gente vai abrir agora E depois eu vou mandar uma mensagem Pra todo mundo agradecendo Porque, gente do céu Queria eu ser a Cecília Que esses recebidos, ó Já era minha vez, né É só recebido a dona Cecília Olha esse recebido de milhões Que o Canela tá analisando Ver se tem alguma coisa pra ele E não tem Aqui tem Luquinho Olha só, gente Luquinho pra Cecília Brinquedo de banheira Sabonete Tem a mamãe ganhou também Olha só, gente Uma rasteirinha da Schutz Linda, maravilhosa Agora pro verão Toda colorida Perfume Da Luciane Kachinsky Lá de videira O papai ganhou também Animale Perfume Outro lookinho Pra dona Cecília De saia Coisa mais linda do mundo Aqui, gente Um anel Vê se eu aguento Um anel Desse tamanho Olha isso, gente Um micro anel E ainda não serve no dedinho Mas vai servir Coisa mais linda Um mordedor Um brinquedo de imóvel Pro berço Um pijaminha Muitos, muitos mimos Pra essa dona Cecília Ai, parece um chá de bebê, né? Um monte de mimo You said you loved for me Something brand new You said this is something You said this is something